E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estou aqui em uma corrida muito bizarra mesmo igual esse maluco está sem braços mas ele vai dar um mergulhinho like a bolsa e hoje galera eu vou fazer aqui uma mega rampa de caminhão galera Olha só o caminhão sinistro que eu estou aqui é aquele caminhão acrobático eu acho que é o Dani eu não sei como que é a pronúncia beleza e pisa eita nós me esqueceu o turbo Caralho madrinha ok 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 não tem caô não tem caô não tem caô não quem mandou essa corrida aqui foi o Saboy um salve para você ele é aqui e vamos nessa galera caminhãozão Esse aqui eu vou chamar do caminhão atrobático né que é o caminhão que veio aquela nova DLC Meu Deus meu Deus simbora filhão caraca mano a cada momento a gente está descendo mais caralho eu queria muito ganhar uma corrida de caminhão Pedir para a galera lá no Twitter me mandaram essa ah não filho ah não filhão ah não olha aqui Eita eita sobre duas rodas hum me gusta mano já é complicado andar de caminhão Aí galera me bate fica mais tenso ainda É louco filhão que top nossa sujou Não 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 isso boa Nossa já pensou galera já pensou Eu tenho que voltar desde o começo Aqui não tem checkpoint primeiro checkpoint está ali A gente começou lá no Monte Chile de olha só tudo aqui a gente já andou gente Caraca mano What? Deixa eu resetar aqui galera que eu buguei Não sei qual que é o próximo caminho Olha lá no fundo Monte Chile de Beleza Simbora Alec Calma calma caminhão bolado gente Vamos ver como que é o painel do caminhão Ó Caminhãozinho como gente ó Pica neguinho Espero que vocês gostem bastante dessa reta de caminhão Caraca velho que bizarro mano Aí bem diferente mesmo Quando o cara é pro não tem malandrão Hum nice Olha minha acrobacia de caminhão Já que a emoção aqui é só a velocidade Eu mando a acrobacia Porque eu sou maluco Eu sou doidão Venha colipão Entrar nessa emoção Eita sujou Sujou Berg Nossa A plataforma aqui da rampa Vai bem em cima do teto Ali do negócio de cavalo velho Certo Tô aqui em quarto O tenso que teve muita galera Que acabou pegando o Um outro carro a não ser o caminhão Sei lá qual que é o nome desse Caminhão aqui gente Não sei mesmo Eu sei que tem o caminhão Mully Mas esse daqui não é um Mully não Caralho Penta Truck Run Galera não acaba mais Essa corrida E tem poucos checkpoints Vocês podem ver que a cada Sei lá Cinco quilômetros Tem um checkpoint Saca Tem caô não Olha o turbo Wow Turbinha pra pegar aquela velô Danada Beleza Olha o jumpzinho aqui de novo Nossa Que top mano A gente termina Bem no mar Eu quero alguma corrida de sobe e desce De caminhão Vamos ver se eu Encontro alguma coisa ainda Aqui as corridas que vai e vem Saca Vai e vem de caminhão Eita nós Eita nós Partiu Aê galera Show de bola Eu queria fazer muito Como eu falei pra vocês antes Uma corrida de caminhão Aqui no GTA Ainda mais uma mega rampa Eu acho que eu fiz Só uma corrida até hoje Aqui é o Bática De caminhão Uma no máximo Acredito eu E Essa daqui eu gostei Mano Achei ela Muito assim ó Speed total E vou fazer o repeteco E o repeteco vai ser Eu acho que na chuva galera Ou de noite Eu vou ver ainda Então Querem ver aqui a velocidade Fiquem ligados Eu já conto com o joinha Enquanto eu arrumo o repeteco Desço o like Que é rapidão E mano o Lipão já voltou Uou Tô de volta E galera Tô aqui com o caminhão E deixa eu aqui Eu mostrar pra vocês Os veículos que dá pra pegar Dá pra pegar BF400 O Raid Ride Sei lá O Esse aqui O Truck Eita Mas eu escolhi o caminhão né Espero que sim Espero que não Espero que vocês gostem E gente Eu falei pra todo mundo Pegar O caminhãozão Beleza Cê É louco velho Caralhou Eu tô com o caminhão black Como assim meu Cê é louco Pisa filhão Adeus otários Vamos nessa então galera Mano Eu consegui ficar Um caminhão black Caraca velho Eu buguei mano O caminhão Cê é louco Vamos nessa galera Adeus otários Mano Olha só A muvuca Ali no fundo Adeus Vem monstro Que não vai dar o que Meu Deus Aqui o Mara Lama Dá a impressão que a gente vai cair Literalmente na água Nossa velho Cê é louco Acho que tá com o vácuo ligado Mano Esse que é o problema Eu acho que tá com o vácuo ligado Aí como tava em first Todo mundo consegue me passar Eita Eu tenho que cuidar dos postes Me lembro que aqui tinha um Um pau bem no meio Hum Granola Cê é louco em cachuveira Cê é louco Não 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 Tem caô não Tem caô não Tem caô não Show Vem monstro Não me bate não Ah não Não bate não Vamos nessa galera A gente tem que tentar chegar em first Porque aqui o barato É louco Tem um Um pau bem no meio Ali velho Ah não Aí tem caô sim Né Oxi Me ajude a ir O que que eu faço Quando tem um poste Bem no Bem na meio Cá Vou tentar não pegar o O A do Do turbo Né O boost Aqui ó Nossa Dei aquela controlada Muito like A boss Vira Virou Virou caminhão Vai mano Vai mano Vai velho Vai mano Caraca velho Não 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 Boa 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 Eu acabei batendo nele Mano Tô em first Adeus Mano Que corrida Disputada Caralho Quem será que vai vencer Gente Eu né Obviamente É isso que mesmo Uou Segura Leque Aqui que eu mandei Antes um frontflip Eu acho Mas eu quero passar Na muralzinha Eita Nois Bye bye Leque Anca Tio ropanda Opa Ia tentar mandar Aqui um frontflip Mas não consegui E galera Eu queria fazer Como eu falei Antes pra vocês Então É Um subidão E um Descidão De Mully Aquele caminhão Legítimo mesmo Do jogo Saca Então Se alguém Tiver aquela corrida Me mande No twitter Ok Que eu quero fazer Uma corrida Sinistra Que sobe Depois desce Pode ser no Montchilide Ou aqui Na cidade Também No Easy Bank Tem caô Não Fih Adeus Ae Mas eu não sei Como que eu consegui Modificar a cor Desse meu caminhão Aqui Porque é o caminhão Personalizado Ele só fica Com aqueles adesivos E tem dois modelos Só Eu acho Eu acho que eu buguei Porque eu deixei Selecionar Eu confirmei o caminhão Mas eu deixei Selecionado Um outro carro Lá gente Tem caô Não Moleque Foi monstro Mega rampa Alta veloa Deixa eu ver a velocidade Aqui ó Olha o aumento De velocidade Quando passa no nitro É Loco Tiozão Cada vez Que eu chego Na praia Parece que fica Mais Tempo de chuva Só coloquei De manhã Olha que bonito Que fica o clima Gente De manhã Caraca Velho Muito top Mesmo E Ó Aí gente Aí ó É nóis Show leque Espero que vocês tenham gostado Então Essa corridinha ó Pica neguinho Em alta velocidade A gente desce Do monte Chilad Que usa praticamente Todo o jogo Galera Olha só isso meu Vou mostrar aqui no mapa Pra vocês A gente termina Aqui no mar E a gente começa Aqui leque Olha só O O tanto que a gente anda A gente passa todo o mapa É Em linha reta De caminhão A gente passa o mar a lamo É Passa na cidade Perto do monte Do Mais e bem Aliás E mano Show de bola Quis então fazer uma corrida Tipo caminhão Aqui está E um salve Pra todo mundo Que jogou comigo Sintam-se Abraçados E o Renan O Rick O Eric O Dol Mitch Alguma coisa do tipo E um salve lá Pra todo mundo Que eu não consegui falar o nome Tamo junto Gangue Então gostaram do vídeo Não se esqueçam De bombar aqui embaixo O joinha boladão Que é nóis Também Favorito vídeo E se inscreva no canal Também não se esqueçam De ativar o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Ok Com a pressão Do Manu Lipão Até a próxima E fui E aí